14 conservatórios da região de Lisboa e Valdotejo continuam sem receber a tranche do contrato celebrado com o Ministério da Educação. Falta o visto do Tribunal de Contas, mas foi o próprio Ministério que se atrasou a enviar os processos. As escolas estão sem receber desde setembro e as dívidas obrigaram a encerrar as aulas. Os atrasos não são novidade. Habituados a esta demora, a Academia de Música de Amada contraiu empréstimos à banca no início do ano para assegurar os salários e a manutenção das aulas artísticas. Mas este ano, pela primeira vez, qualquer transferência acima dos 350 mil euros precisa do visto do Tribunal de Contas. A última comunicação do Ministério oficial, porque entretanto já enviamos várias cartas, faxes ao Secretário de Estado, ao Diretor-Geral de Educação e nunca nos foi respondido. A última novidade que tivemos foi dia 6 de janeiro. Foi nessa altura que a tutela pediu ainda alguns documentos em falta. Ora, a Academia acusa o Ministério de ser o responsável por estes atrasos, já que os contratos dão entrada em agosto, antes do arranque do ano letivo. Um atraso que está a sufocar financeiramente estas instituições. Temos metade do mês de novembro em atraso dos professores e nós, na direcção, o subsídio de Natal, o mês de dezembro. Temos dívidas à segurança social e às finanças exatamente o mesmo novembro, o dezembro. Devemos 14 mil euros aproximadamente a fornecedores. O que nos preocupa mais é a Sociedade Reactiva Musical da Fariense, que é a nossa senhoria, que está desde setembro mais ou menos sem receber. A Academia acabou por encerrar temporariamente as aulas, com participadas a 100% pelo Estado. Esta é uma das salas que agora está vazia. Os alunos foram enviados para casa. As aulas estão suspensas aqui na Academia de Música da Almada. Cadeiras vazias e o silêncio são agora as características desta Academia durante o dia. São 200 alunos que estão sem aulas. O irmão de Luís tem 13 anos e é um dos alunos afetados por esta falta de pagamento. Ficou aquela sensação, são miúdos, não vou ter aulas, mas depois ele pensa bem e fica. É um dia que perco e que gostava de ter aulas, estar a tocar o violino, que é o instrumento dele. Ao todo, a dívida do Ministério da Educação ascende aos 3 milhões de euros. Enquanto isso, este piano vai ter de esperar para ter novamente um aluno a tocar.